Salve galerinha, tá piscando, tá gravando. Você conhece Sansão Criança, rapaz aí. Tô gravando, velho. Sansão Criança aí, ó. Camisa toda meia lá, pra cima de graça. Tira essa mão aí, viado, vá. O que é, pô? O que é? Você sabe comer, pô? Parece criança. Esse é o ladrão da XT aí, ó. Vem cá, velho. Liga esse farol aqui pra mostrar pra galera aqui. Olha o farol aí que ele colocou na XT, rapaz aí. Piscando. Parece discoteca, ó. Deixa eu pegar a imagem daqui. Tá reta a câmera aí? Aí, tão vendo aí o olhinho? Botou na XT aí, ó. Ixi, é o pisca. Olha aí chegando aí, ó. Tá vendo aí? Botou as paradinhas. Como é o nome dessa porra aqui, velho? Botou os farol de milha aí, ó. Tá brocando aí, ó. Olha lá. Olha aí chegando aí, ó. XTzona tratou aí, ó. Olha o Yu chegando aí também, hein. Vai me atropelar? Olha o salve do Yu aí, ó. Tijotinha vermelha, tops. Deixa eu sair na manhã aqui, que meu pé tá escorregando pra caralho aqui, essa porra. Antes que eu caia. Tem as motos ali, ó. CBR, R1. Levou na manhã que tá escorregando pra porra. Vixi. Tá perrando pra caralho Deixa eu limpar esse pneu aqui que sujou ali Vamos na manhã As menininhas aí, ó Tamo junto aqui na Piscation Na Piscation e na Gravation Tamo aqui de Bermuda, então vamos de Buenas aqui, né? Se caiu, estraga, é barril E aí é isso aí, valeu? Valeu, vai A XTZ1 na frente aí que eu mostrei, ó No início do vídeo Vamos desembocar aqui agora Na... O escapamento tá baixando aí, ó O escapamento tá baixando aí, ó E aí é um... Ó... 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 Estamos de burrena, você viu aí, não foi? O forrózinho vai rolar aqui hoje, e aí, e aí tio? O forrózinho vai rolar aqui hoje, e aí? O forrózinho vai rolar aqui hoje, e aí? O forrózinho vai rolar aqui hoje, e aí? Vamos lá! Tamo junto! E aí? Olha isso aí! Olha o corno aí, que não sabe comer direito! E aí? E aí? Olha o bonde nervoso aqui, ó! Vão de nervoso! Vai chegando, vai! Vixe, a roda tá jogando! Sujeira pra caralho! Vixe! Vixe! Olha nós de novo! Tamo junto aqui! A novinha passou ali insana! Vai chegando, vai! É o que? Você vai adiantar! Vou adiantar! Você viu a novinha ali? Eu vi! Você viu? Ah não! Eu vi ali, você viu? Ah, eu vi! Delícia! Tá ruim não! Olha o Will vindo aí! Vixe! Bonitinho aí, ó! Daquele jeito, ó! Vai chegando a XJ com o moleque como é que fica aí, ó! Tá vendo aí? XJ tá com a mina na garupa, vai dizer que não fica empenadinha não aí, ó! Tá vendo só? Ah, vai chegando! E tamo junto! Agora eu vou seguir sozinho aqui! Vou de Buenas aqui sozinho mesmo! E é isso aí! Vamos fechar o vídeo por aqui! Beleza, galerinha? Já ficou bom aí já? Pra não ficar muito longo também! Valeu! Tamo junto aí! Valeu pelo fortalecimento! Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se! Deixa o like! Favorite o vídeo! Compartilhe nas redes sociais! Beleza? Conto com a sua ajuda aí! Venha fazer parte da família Bruce da XJ6, tá certo? É! Tamo crescendo aí! Tamo ganhando espaço! Graças a vocês! Tá bom? Meu, muito obrigado por tudo aí! Tá certo? É isso aí! Tamo junto! Um beijo pras meninas do canal! Um abraço pros manos! É nózes! Valeu! Tô indo nessa! Fiquem com Deus e tchau! Tá piscando? Tá gravando? Tá piscando? Tá gravando? É nózes! Fui! Fui!